Música O ano começa intenso, afinal a escola precisa se adequar às mudanças do mundo. Inovar sempre é um desafio. O grande desafio é trazer as questões da tecnologia. Então quando você tem um centro de capacitação que vai desde o infantil até o pré-vestibular, você coloca vários atores da escola em contato. E para treinar toda essa equipe, o encontro de capacitação pedagógica foi feito com todos os professores. Então a intenção nossa é que os alunos fiquem mais antenados em relação a aula, busquem novos recursos e que essas ferramentas que nós estamos apresentando aos professores consigam integrar mais professor e aluno. E esse ano a gente tem essas novidades, esse fortalecimento dessa área não cognitiva do aluno com a proposta de tornar o nosso aluno ainda mais feliz. Conhecimento e tecnologia devem estar alinhados. O treinamento reuniu professores antigos da casa e novos, como é o caso de Ana Carolina Fontes Teles, professora de Biologia. Eu estou tendo contato com a proposta e principalmente com os objetivos de todos eles, que é a integração do aluno com as novas plataformas. Eu estou ficando entusiasmada. Mas o treinamento não é importante só para os professores novos. A importância dessa oficina, desse treinamento, para os professores mais antigos é reciclagem. Eu acho que faz com que os professores acordem um pouco, vejam coisas novas, saiam do comodismo e apresentem coisas novas para os alunos. E uma das novidades para esse ano é a parceria com o SEBRAE. Então não é um empreendedorismo de montar empresas, é um empreendedorismo da sua vida, porque eles estão em processo de formação. O que eles vão fazer depois, a bagagem nós já estamos dando. E um empreendedorismo da sua vida,